Música Professoras de matemática da rede pública de educação básica do país com graduação podem concorrer a mais de 1.500 vagas do programa de mestrado profissional em matemática em rede nacional oferecido pelo governo federal. As inscrições para a quarta edição do exame devem ser feitas pela internet até a próxima sexta-feira, dia 5. As provas serão aplicadas em 31 de agosto e o curso começa em março de 2014 com duração de quatro meses. Na seleção deste ano participam 59 instituições de educação superior, federais e estaduais das cinco regiões do país que integram a Universidade Aberta do Brasil. De Brasília, Cleide Lopes. Música Música